Ah, visualiza vai, DJ Totinho, tá a cara do sucesso Eu sempre vou travando de ladinho, peço pra botar tudinho, segura que eu vou gostar Então toca a batida e o pontinho, vai DJ tá gostosinho, faz minha mente delirar Vem, bota que eu tô na onda da erva, me bate e me aperta, não para que eu vou Então vem, vem sentando pra mim, eu sei tu gosta sim